Sociais de Cabo Verde. Jogue, ajude e ganhe. Boa sorte. Extração em direto do Totolote e do Jóquer. Assista agora. Um programa da Cruz Vermelha de Cabo Verde. Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a este concurso número 7 do Totolote e do Jóquer. Antes de iniciarmos, gostávamos de pedir as nossas desculpas por este ligeiro atraso. Tudo apostas neste concurso em que no primeiro prémio do Totolote esta semana temos 971.024 escudos, enquanto que no Jóquer vamos jogar para 7.440.560 escudos. As bolas estas, numeradas de 0 a 9 para o Jóquer e de 1 a 49 para o Totolote, já se encontram nas devidas esferas. Por isso mesmo, sem demoras avancemos para a extração dos 6 números do Totolote, já o disse, para o primeiro prémio da 971.024 escudos. Boa sorte. Já em termos a primeira bola do Totolote, o primeiro número pode marcar o 41. O número 41. O segundo número é o 27. O número 27. Já aí temos o terceiro número, para que uma dobradinha houvesse, marque 26. 26. 26. O quarto número é o 45. Número 45. Para já aí temos o quinto número, pode marcar o 21, número 21. E o sexto número vem ao caminho, portanto, é o número 19. Número 19. São então estes os 6 números do Totolote. Pela ordem da saída temos o 41, o 27, o número 26, a tal dupla, o 45, o 21 e o 19. Posto isto, vamos então ordenar agora sim a chave, a chave do Totolote, como dissemos esta semana, o primeiro prémio da 971.024 escudos. Comecemos pelo número 19. A seguir ao 19 pode marcar-se o número 21. Depois do 21 marque o 26. A seguir o 27, o 41, o 41 e o 45, 19, 21, 26, 27, 41 e 45. Primeiro prémio 971.024 escudos. E como sempre, contando com a colaboração da nossa assistente Cátia Furtado, vamos agora conhecer os 6 algarismos do JOC, que é no primeiro prémio. Temos 7.440.560 escudos. Boa sorte. Agora já aí temos a primeira bola, vamos para, portanto, a terminação, marcar o 5. 5 para as unidades, o que equivale à terminação do JOC. Já aí vem o algarismo das dezenas, já está no seu ecrã, marque o 0. 0, 0 para as dezenas. Para as centenas, aí temos o algarismo que dá, portanto, o quarto prémio dos JOC. É o 1, pode marcar o 1, porque todos os bilhetes terminados em 1.05 têm o quarto prémio dos JOC. Para a unidade de milhar, vamos marcar o 9. Conhecemos também já o terceiro prémio dos JOC, 9.105. 9, 1, 0, 5. Para dezenas de milhar, o algarismo que dá o segundo prémio é o 8. Marque 8, 89.105, 8, 9, 1, 0, 5. É o segundo prémio dos JOC. E para completar o 1.055, marque 7. Portanto, no primeiro prémio do JOC esta semana é o 789.105, 7, 8, 9, 1, 0, 5. Para o primeiro prémio, 7.440.560. Para fechar, vamos rever as chaves do Totalo do JOC, as chaves ordenadas, começando pelos 6 do Totalo do 19, 21, 26, 27, 41 e o 45. Jóquer, 5, 0, 5, 0, 1, 9, 8, 7, 789.105. Para o primeiro prémio, 7.440.560. Para o primeiro prémio do Totalo do JOC, 971.024. Pela atenção dispensada aos nossos agradecimentos, estaremos de volta na próxima semana, na próxima terça-feira, 23 de fevereiro, para aquele que será o concurso número 8 do Totalo do JOC. A todos, muito boa noite. Jogos Sociais de Cabo Verde Jogue, ajude e ganhe!